Eu gostaria de pedir para vocês que me levantassem os seus olhos nesse momento de oração e vamos pedir a Deus que leve o nosso irmão para um lugar abençoado porque hoje com certeza tem festa no céu, porque nosso irmão se encontra numa morrada porque o Senhor disse, no meu caso tem muita morrada e com certeza nosso irmão vai ter a sua morrada também Eu sei que é um momento muito triste, estão aqui com seu coração despedaçado mas tem a certeza que ele cumpriu a sua missão A cinza do meu filho, do Roberto É, porque o bisavô dele era doido de tudo isso aqui, não era sobril Aqui era uma fazenda muito grande e o meu bisa, ele quando vendeu, aí virou esse condomínio Não, pelo amor de Deus, deixa eu terminar a cerimônia, padre Deixa eu terminar a cerimônia Não, não, não posso aceitá Cuida do meu filho, pelo amor de Deus É, doutro, vinha pra gente Vai, doutro, tchau Deus abençoe vocês Não, 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 não Vamos embora Tchau Adeus Minhas irmãs, agora nós vamos dar início ao celebração em memória de nosso amigo Roberto de Oliveira Que acabou de nos deixar Eu sei que neste momento é muito triste perante seus entes queridos, seus familiares Mas depois viemos e para o pão retornaremos Eu sei que na casa de meu pai tem muitas morradas E com certeza nós teríamos uma morrada para nosso irmão Roberto de Oliveira Eu sei que a sua mãe, a sua irmã, a sua irmã, a sua irmã, a sua irmã Todos estão tristes neste momento Já pode esperar acabar, só me acabar aqui Não, não, não espere nem, pode ir embora, pode ir embora O bisavô dele morreu aqui, senhora Não interessa, não é nada meu, pode ir embora Mas ele foi enterrado aqui Não interessa, pode ir embora, pode levar, pode tirar tudo, velho Não pode falar assim para uma mãe que acabou de perder o filho Mas há 100 anos atrás não era da senhora, era o terreno A chácara aqui, era xílio Pode tirar embora, pode tirar embora A senhora pode ficar sossegada que é só os filhos Não vai feder, é só as fuzas Não, não, não pode fazer isso Olha a mãe como chorra Olha a mãe como está chorrando, senhor Meu filho, meu filho, desculpa Mamãe, mamãe, desculpa Mamãe, desculpa Mamãe, desculpa 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 Eu sei que essa honra é uma honra de comoção Onde as pessoas expressam seus sentimentos Mas nós temos que lembrar que depois viemos e depois voltaremos Eu gostaria que vocês agora prestassem o seu último homenagem ao nosso querido Roberto Oliveira Que acabou de nos deixar nesta manhã Não tem cerimônia, não existe Aqui não vai ficar Minhas irmãs, nós estamos aqui hoje reunidas Para encomendar a corpo do nosso irmãozinho Roberto Oliveira Que nos deixou nesta manhã Não poderia ter um dia melhor para nosso irmão E se encontrar lá no céu com nosso senhor Mas a vida é mesmo assim Se o pão viemos, é para o pão retornaremos Oi, oi Vocês podem arrumar um copo d'água? Minha mãe está passando mal aqui, porque a gente está lutando Você está lutando o que? Aqui é a casa do meu filho? Não, aqui era uma fazenda Aqui era a fazenda do meu avô Por favor, a gente não vai fazer nada, senhora Eu queria aqui, juntamente com a família, fazer uma honra de sono Porque hoje o nosso irmão não está presente mais neste campo com material Eu sei que vocês um dia todos nós estaremos presente E nos encontraremos lá no céu Em nome da sua pai, da sua filha e do Espírito Santo E nos encontraremos lá no céu É o nome da sua pai e da sua filha.